E isso é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. O Pará Record termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h15 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo com o jornal da Record. Em seguida tem as emoções de amor sem igual e o rico e Lázaro. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Um homem sem habilitação e proibido.